O comando do 11º Batalhão de Polícia Militar anunciou o início de operações em todas as 24 cidades da área de atuação visando combater práticas abusivas no trânsito e o desrespeito ao sossego da população. A ação foi colocada como prioridade para todas as unidades da PM na região. As equipes policiais terão como meta realizar operações focadas em motocicletas, transporte por aplicativo, táxis e veículos em situação supostamente irregular. O tenente Jorge Werner, da PM, fala a respeito dessa intensificação das operações. Observou, por meio do pleito da comunidade, diversas denúncias que estavam portando que veículos estariam trazendo grande transtorno na comunidade. transtorno vezes principalmente ligado à perturbação do sossego que a gente tem, oriundo da motocicleta, né? Essas motocicletas que se dão com descarga aberta. A gente tem também veículos fazendo, praticando direção perigosa, desrespeitando as sinalizações de trânsito, as regras de trânsito e circulação. Então, tendo em vista tudo isso aí, o comando da unidade desencadeou essa operação de combate a desordem ao trânsito. Aqui em Moaçu, por meio do comando da companhia, o senhor Capitão Túlio, está implementando essa ação e já está trazendo diversos resultados aqui no âmbito do município. Essa operação é feita de forma sistemática, nos principais robradores, onde são identificados os principais problemas de trânsito e de forma itinerante. A gente tem buscado, nesse primeiro momento, principalmente combater aquelas desordes causadas por aquelas motocicletas que têm o escapamento modificado e causam um barulho excessivo, traz um transtorno grande à população de bem. E também nós estamos combatendo outras desordes também, documento atrasado, veículo não licenciado e tomando as providências de trânsito.